Olá a todos, meu nome é Dânia Fiorin Long, sou professora de direito do trabalho, processo do trabalho e direito sindical. Sou advogada, especialista na área sindical, sou mestre em direito do trabalho e venho hoje apresentar para vocês o curso de direito sindical. Comigo estarão três alunos que nos acompanharão, a Rebeca, o Zamber e a Fabiana. Nós recebemos também questões por e-mail, o nosso e-mail é saberdireito.stf.jus.br. Quando vocês enviarem os e-mails, eu pediria para que identifique o nome do professor e o tema da aula para facilitar depois o pessoal aqui. Começaremos então a aula hoje. O nosso tema é o conceito de direito sindical, os aspectos históricos e a criação de sindicatos. Para que vocês possam ter uma visão mais panorâmica sobre a questão do direito sindical, nós começamos a falar do direito do trabalho. Então, situando o direito sindical nessa ramificação, o direito do trabalho que trata das relações entre empregado e empregador, eu posso dividi-lo em direito material e direito processual do trabalho. O direito material, ele se subdivide em direito individual e direito coletivo ou direito sindical. Aí vem a questão das duas denominações. Por que essa diferenciação das denominações? Vamos lá antes, lembrando, quando eu trato do direito individual, eu estou tratando das relações entre empregado e empregador, do contrato de trabalho, os dois como indivíduos dentro de uma relação de trabalho, relação de emprego. Quando eu falo do direito coletivo, começamos por aí, eu tenho o que? Eu estou tratando do direito do trabalho desses trabalhadores enquanto grupos. Esses trabalhadores que se reúnem, que se juntam enquanto grupos para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores condições sociais. Então, vem a diferenciação entre direito coletivo e direito do trabalho, eu tenho o que? Para que eu possa diferenciar, eu vou no foco do estudo. Quando eu falo em direito sindical, eu tenho um estudo mais subjetivista. Eu estudo o sindicato enquanto sujeito de deveres e de direitos. Então, o foco no direito sindical, que é a vertente que a gente vai procurar tomar aqui, ela está mais ligada aqui, está mais ligada ao sindicato como sujeito dos nossos estudos. E o direito coletivo, ele tem um caráter objetivista, ele trata da coletividade, do estudo dos grupos em si. Então, aqui é o ramo, o foco do nosso curso, ele se chama direito sindical, por quê? Porque ele vai ter como foco principal o sindicato como o centro de nosso estudo. E aí, nós falamos esses dois aspectos, nós precisamos agora entender a contextualização histórica. Então, como é que surgiu, surgiram os sindicatos, por quê, qual que é a finalidade dos sindicatos, etc. Quando nós pensamos no aspecto histórico, nós temos que voltar à Revolução Industrial. Então, nós voltamos, antes disso, antes da Revolução Industrial, vamos lembrar o quê? Que existiam os feudos, né? Existiam os feudos, onde se tinha os trabalhadores viviam no campo e você tinha os donos dos feudos em um poder absolutista. O poder se concentrava na mão do rei. Saindo, né, nessa continuidade da história, nós vemos o quê? Nós vemos a saída do campo com a Revolução Industrial, a ida para as cidades e aí, nesse segundo momento, você tem o quê? Você tem os senhores, os reis, eles passam a perder o poder e quem começa a ganhar o poder? A burguesia. E com a burguesia, ele se vê uma nova ideologia, porque não se basta ter só dinheiro, tem que se ter poder também. Então, eu saio de um poder absolutista e passo para um liberalismo econômico. Observem esse aspecto que a gente está tratando, esse aspecto ideológico, quando você leva esse trabalhador para as indústrias. As relações de trabalho, elas são tratadas durante a Revolução Industrial como relações civis. Então, quando se fala como relações civis, empregado de um lado, empregador de outro, são iguais. Por quê? Porque a ideia do liberalismo econômico é o quê? Cada um faz o melhor para si, então, se vive numa sociedade mais equilibrada e mais justa. Lógico, isso, esse ideal, seria perfeito se as partes fossem iguais. Mas, trabalhadores, eu perguntaria, trabalhadores e os donos das indústrias, eles são iguais? Não são iguais. Então, haviam trabalhos o quê? Jornadas exaustivas de 20 horas, não tinha idade mínima para trabalho. Houve, nesse período da Revolução Industrial, uma depauperização do trabalho. Então, o que aconteceu? Uma exploração muito grande dentro dessa ideia do liberalismo. As pessoas sofriam, as crianças morriam muito cedo. Nesse contexto histórico, com esse tipo de trabalho, esse sofrimento, as pessoas começavam a se juntar e ficar solidárias umas às outras. Dizendo que, olha, um precisa ajudar o outro, por quê? Para que não haja tanta precarização, tanto sofrimento dentro do trabalho. Nesse contexto histórico, aparece quem? Aparece Karl Marx, com uma nova ideologia. A ideologia que toda sociedade, ela sempre viveu em conflito. Sempre houve o quê? Uma classe social se sobrepondo a outra classe social, vivendo num mundo de grande exploração. Então, Karl Marx vem com a seguinte ideia, se eu tiver uma classe social apenas, e essa classe social tiver o poder, eu não vou ter mais crise, não vou ter mais conflito. Por quê? Porque aí eu vou ter a harmonização. Então, a ideia que Marx traz é o seguinte, ele chama esses trabalhadores, ele cria uma consciência nesses trabalhadores, por quê? Sozinho eles conseguiam alguma coisa, assim como hoje não conseguem. Ele junta e cria a ideia da consciência do ser coletivo. Então, ele fala, olha, aquela ideia de trabalhador, sabe, essa frase que a gente costuma escutar, né, escutava-se, antigamente, trabalhador unido jamais será vencido, é mais ou menos nessa linha de pensamento. Ele junta o grupo, cria uma ideologia e essa ideologia vem como? Ela vem uma ideologia para a tomada dos meios de produção. Ele cria a ideia, olha o seguinte, você tem aqui os meios de produção, tem aqui o empregador, ele compra a matéria-prima, paga o seu salário. A diferença disso fica com ele, que hoje nós conhecemos como lucro. Marx falava que isso era mais-valia. Se os trabalhadores tivessem em mãos os meios de produção, você teria uma sociedade de classe única, você teria a ideia do proletariado no poder. Com o proletariado no poder, todo mundo trabalhava, recebia de volta os seus valores e se vivia em harmonia. Então, a ideia da ideologia, ele chamou esses trabalhadores, criou o que? Ele fez o Manifesto Comunista de 1848, ele faz esse manifesto, depois ele cria a Primeira Internacional Comunista, juntando todos os trabalhadores em 1864, para trazer essa consciência. Quando Marx traz essa consciência dos trabalhadores, a ideia de Marx é que se tomasse os meios de produção. Esses trabalhadores, eles vinham como? Vinham em grupos. Eu precisaria eleger representantes, para que pudesse haver uma voz de determinados grupos, que é onde começa a semear a ideia do sindicato. Mas, a partir desse momento, quando se fala na ideia dessa junção, na ideia desses grupos, esses grupos passam a que, não só certos grupos passam a reivindicar a tomada do poder, mas passam a reivindicar também o que? Melhores condições de trabalho e melhores condições sociais. Eles passam a exigir uma jornada mínima. Então, jornada de 8 horas, jornada de 20 horas, eu passo a ideia de uma jornada de 8 horas. Por que 8 horas? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Então, eu tenho essa divisão do dia. Eu começo a quê? A observar a idade mínima do trabalho. Eu não posso deixar uma criança de 5 anos em uma fábrica. Então, esses trabalhadores, eles passam a exigir essas melhores condições de trabalho, enquanto grupo. Quando, quem é atingido, quando Marx traz a ideologia, essa nova ideologia? Quem é atingido? As pessoas atingidas são os donos dos meios de produção e, além deles, a igreja. Com a ideia do quê? Da religião como ópio do povo. Nesse momento, existe o quê? Existe a presença do Estado que, de uma ideologia do liberalismo econômico, ele traz o quê? Ele traz que as relações não podem ser administradas pelo Estado, mas, nesse momento, a necessidade de uma intervenção. Esse momento é que se aparece essa jornada, uma jornada mínima, uma idade mínima, com o apoio da igreja, da Heron Novarum. Então, você tem o quê? Você tem aqui um outro caminho, uma outra ideia, que a ideia, ela vem. Não mais uma ideia que se trata da tomada dos meios de produção, mas ela vem de uma ideia que é um recuo dos donos dos meios de produção e a concessão de inúmeros direitos. Essa concessão de inúmeros direitos, através do quê? Através das leis e vem também através das negociações coletivas. Então, eu tenho empresas, indústrias, durante a Revolução Industrial, que passam a conceder determinados direitos para aqueles grupos. Os grupos, tendo esse benefício, eles param de avançar até a ideia de tomada dos meios de produção com um patamar mínimo para esses trabalhadores, passa a ter uma certa modificação. Então, surge aí o quê? O direito do trabalho. O direito do trabalho, visando agora não mais o trabalhador como um sujeito igual ao empregador dentro da ideia de um liberalismo econômico, mas vendo o trabalhador como um hipossuficiente. E ele descobre a sua força nessa união. Então, quando se formam os primeiros sindicatos, as primeiras associações em que esses trabalhadores se juntam para reivindicar melhores condições, ela não, ela é reconhecida como um ato ilegal pelo Estado. Por quê? Porque você vem com a ideia de um liberalismo. O liberalismo econômico, ele traz a ideia de que cada um faz o melhor para si. Ele evita associações. Por quê? Com essa ideologia, se cada um faz o melhor para si e eles são indivíduos, esses indivíduos, eles são iguais. Na medida que eles se juntam em grupos, eles passam a ficar mais fortes. Então, diante disso, você tendo sindicatos, os sindicatos, eles passam a quê? Eles passam a não ser recebido pelo Estado por entender a questão ideológica que causaria um conflito. Então, os sindicatos, eles são sufocados pelo Estado. Mas a luta do trabalhador continua e os sindicatos, então, eles são formados e começa nesse primeiro momento a ideia da liberdade sindical. Então, você é livre para criar um sindicato. Então, o que vem a ser liberdade sindical? Eu sou livre para criar um sindicato nos moldes que eu entender necessário. Para que serve um sindicato? Um sindicato serve para representar todo um grupo de trabalhadores e também de empregadores, mas pensando no seu surgimento, ele representava um grupo de trabalhadores, visando sempre a melhoria da condição social e a melhoria da condição de trabalho. Se eu tenho liberdade para montar um sindicato, eu tenho total liberdade para escolher o grupo que eu quero representar dentro do critério que eu estou escolhendo. Qual é o critério? Eu posso escolher um sindicato por profissão, eu posso escolher um sindicato que é um sindicato por base territorial, eu posso escolher um sindicato dos trabalhadores de determinada localidade, atividade, não existe um critério determinante. Quantos sindicatos eu posso montar? Quantos sindicatos eu quiser? E com qual sindicato eu me ligo? Com aquele que eu entendo que melhor me representa. A ideia da liberdade sindical, ela vem, ela surge por volta do início do século XX e tem o seu reconhecimento na OIT em 1948 com a convenção da OIT número 87, onde a OIT propaga a possibilidade dessa liberdade sindical e não só a ideia da própria liberdade sindical, mas a ideia do que? A ideia da proteção aos sindicatos. Porque eu posso montar um sindicato e aí na sequência o que vai acontecer? O dono da empresa pode sufocar isso. Então, criam-se medidas de proteção, proteção da criação de sindicatos em que os dirigentes sindicais não podem ser dispensados aleatoriamente, somente por justa causa. Proteção do sindicato, a existência do sindicato em que eu tenho a liberdade de criação sem a intervenção do Estado, ditando normas, sem a intervenção do empregador. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o total direito de representação. A partir do momento que você é livre para representar, você é livre para negociar, você é livre para exigir melhores condições de trabalho e melhores condições sociais desses trabalhadores que você representa. E no Brasil, o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT. E eu vou esclarecer um pouquinho mais adiante essa questão. Então, dentro da liberdade sindical, nós temos o quê? Nós começamos, voltamos aqui para a história do Brasil. Na história do Brasil, em 1891, a Constituição já reconhece a possibilidade de se criarem associações. Então, a ideia que era algo ilícita a criação de associações, em 1891, já passa a ter essa possibilidade. Mas o Brasil era o quê no início do século XX? O Brasil era um país eminentemente rural. Para se ter uma ideia, se tinha aqui 14 milhões de trabalhadores e dentro deles 60 mil apenas estava no meio rural. Desculpe, estava na indústria, o restante todo no meio rural. Não houve a influência marxista, não houve a influência da Internacional Comunista. Mas o que nós presenciamos foi o quê? Foi uma migração grande de mão de obra da indústria na década de 1900 a 1930. Essa migração trouxe mais de um milhão de espanhóis e de italianos. Nessa migração vieram quem? Vieram também as questões ideológicas. Os comunistas, os anarquistas. E aqui nós temos essa ideologia e o início da criação de sindicatos. Então, se tem uma criação no Brasil espontânea de sindicatos nesse período. Esses trabalhadores começam a se juntar e criar associações mais ligadas à solidariedade e algumas associações ligadas à ideologia. A primeira regulamentação sobre sindicatos vem no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho em 1930 e aí nós temos, em 1931, uma lei que reconhece os sindicatos. Ele começa essa lei reconhecendo os sindicatos e ele passa a classificar a forma de criação de sindicatos. Eu saio dessa liberdade, dessa liberdade sindical e passo a ter uma intervenção forte do Estado. Então, a gente passou, lembra do feudo, que você sai de um Estado absolutista para o Estado totalmente liberal, um liberalismo econômico e no início, na década, no início do século XX, aparece em quem? Um Estado intervencionista, um Estado corporativista, que é o caso de Mussolini, que é o caso de Hitler e é o caso de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, ele cria o sindicato exatamente no modelo italiano, onde o sindicato passa a ser um colaborador do Estado. Esse é o primeiro aspecto. Depois disso, tem um outro aspecto. Ele cria, ele escolhe qual o critério de criação de sindicatos. E o critério, ele define por categorias. Então, ele define os sindicatos como ele vai e escolhe pela atividade que o trabalhador exerce. É somente essa forma de representação. E define também uma base territorial. Ele cria a ideia de unicidade sindical. É um sindicato único por categoria na mesma base territorial. Então, essa é o quê? É um modelo corporativista. Na Constituição de 1934, aparece o termo pluralidade sindical, que os sindicatos seriam regulamentados por lei. Mas, logo na sequência, ele desaparece. Em 1939, volta a unicidade sindical. E você tem o quê? Você tem aqui esse modelo trazido por Getúlio Vargas dentro dessa classificação. Então, nós temos hoje o quê? Nós temos hoje a ideia da criação de sindicatos, de qual modelo, em qual sistema? Nós temos hoje um modelo que trata de sindicato único, unicidade sindical, por categoria na mesma base territorial. A base territorial é, no mínimo, um sindicato por município. Indo até a CLT, pensando na linha de Getúlio Vargas, como é que ele cria essa ideia de sindicatos, ele não vem e define sindicato. Ele vai até o artigo 511 da CLT e ele diz o quê? É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos e profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades similares ou conexa. Então, eu começo aqui, no 511, a ideia da permissividade da criação de sindicatos, mas não a definição de sindicato. O 516, ele traz a ideia de sindicato único por base territorial. Eu estou falando de uma CLT de 1943. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui toda essa ideia de influência do corporativismo na criação de sindicatos. E o 511, do parágrafo 1º ao parágrafo 4º, ele vai definir a categoria. O que é a categoria? De que forma que é que existe essa representatividade? Então, nós temos ali definido a categoria profissional. Quando se fala em categoria profissional, é a junção de trabalhadores que têm afinidade no desenvolvimento da atividade e se juntam para que seja representado por um determinado sindicato. Categoria econômica. A categoria econômica é a junção de empresas. Então, eu tenho também a possibilidade de um sindicato de empresas. Sindicato de empregados, trabalhadores e sindicato patronal. E ainda no 511, ele define uma outra forma de categoria, que ele chama de categoria diferenciada. O que vem a ser uma categoria diferenciada? A categoria diferenciada são trabalhadores que eles se juntam porque têm afinidade no desenvolvimento da atividade independente do local onde exerçam essa atividade. Então, vamos lá, vamos dar o exemplo. Começando pelo primeiro exemplo, como é que eu identifico uma categoria profissional? Eu identifico uma categoria profissional pela atividade preponderante da empresa. Quem trabalha em metalúrgica é metalúrgico. Quem trabalha em banco é bancário. Então, aqui eu passei a definir qual é a categoria profissional. Categoria econômica, empresas metalúrgicas, empresas bancos, tenho a categoria econômica. E a diferenciada? A diferenciada, ela tem uma atividade onde quer que ela esteja, seja num banco, seja numa metalúrgica, numa confecção, ela vai exercer a mesma atividade. Por exemplo, motorista, secretária. Além disso, também se considera de categoria diferenciada aquela que tem um estatuto próprio. Por exemplo, advogados, contadores, administradores. Então, eles têm o quê? Um estatuto próprio. Por isso, são categorias diferenciadas. Então, eu tenho essa possibilidade de representação por essas três formas de categoria. Então, categoria profissional, categoria econômica e categoria diferenciada. Aí, Getúlio Vargas vem e cria, com a criação de sindicatos, um quadro de profissões. Então, inicialmente, quando se falava na criação de sindicatos, se criavam sindicatos já enquadrados nesse quadro de profissões e atividades. Quem fazia? O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho fazia esse quadro de atividades. E, dentro disso, você criava um sindicato e esse sindicato, o próprio Estado que concedia uma carta sindical, o Estado, através do Ministério do Trabalho, concedia uma carta sindical para que esse sindicato fosse reconhecido. Então, observem que, inicialmente, para a criação de sindicato, eu tinha o quê? Eu tinha o Estado, através do Ministério do Trabalho, autorizando essa criação, onde ele observava todos os requisitos para que se criasse esse sindicato. Então, aqui, a ideia do enquadramento sindical vinha sobre esse aspecto. Em 1988, veio a Constituição com uma ideia de liberdade sindical. Aqui, quando vem em 1988 com a ideia de liberdade sindical, vem primeiro no caput do artigo 8º, dispondo o quê? É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, o primeiro ponto, quando nós falamos, falamos de uma liberdade total. O que você pensa? Vocês pensam? Pensam na Convenção 87 da OIT. Mas, na sequência, no inciso 1, traz o quê? No inciso 1, não. No inciso 2. Antes disso, o inciso 1, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. Ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e intervenção da organização sindical. Continua na ideia da liberdade sindical. Na continuidade, no inciso 2, diz, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior ao município. Observem, o que que traz o inciso 2? O inciso 2, ele traz a continuidade da unicidade sindical, ele traz a continuidade da representatividade por categoria, e ele traz a ideia da delimitação da base territorial. Então, eu tenho a delimitação da base territorial, que é de apenas um sindicato por município. Com essa possível ideia de liberdade trazida pela Constituição de 88, ela traz o que? Ela evita a possibilidade, ela evita que o Estado faça a sua intervenção na criação de sindicatos. Mas, ela ainda restringe o tipo de representatividade e a unicidade sindical. Além disso, nós temos também, o que feriria a liberdade sindical, é a contribuição sindical compulsória. Então, independentemente de você ser ou não filiado ao sindicato, você tem, né, você tem aqui o que? Você tem a sua obrigatoriedade no recolhimento da contribuição sindical. Então, se manteve essa ideia, por isso o Brasil não pode, né, ser signatário da convenção que trata sobre a liberdade sindical, porque existe essa restrição. Aqui, na continuidade, ele diz, né, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. O inciso 3, ele veio ampliar o poder dos sindicatos quanto à representatividade, não só para as negociações coletivas, mas a possibilidade do sindicato figurar como substituto processual nas demandas trabalhistas. Então, isso traz um grande avanço, na medida que o trabalhador individualmente, né, ele não precisa ir sozinho para a justiça conseguir determinado direito. Sendo esse um direito, né, individual homogêneo, o sindicato pode substituí-lo, né, com essa possibilidade do inciso 3 em qualquer direito individual homogêneo. Antes, não, antes existia a restrição dessa substituição adicionais de insalubridade, periculosidade e a diferença de planos. Aqui, como eu comentei com vocês, ainda existe a obrigatoriedade no que diz respeito às contribuições. E a Constituição mantém essa obrigatoriedade, que, no inciso 4, ele diz, Então, ele traz aqui, ele leva, né, em nível constitucional, a ideia da contribuição confederativa. E ele diz, né, independentemente da contribuição prevista em lei, ou seja, continuam as outras contribuições. Contribuição sindical obrigatória, assistencial e associativa, que é espontânea. A ideia da liberdade sindical, a liberdade sindical, como eu falei, é uma liberdade que eu trouxe pelos aspectos, ou uma liberdade coletiva, que é a não intervenção no estado da criação de sindicatos. Mas, se vocês observarem no inciso 5, ele fala o quê? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter filiado em um sindicato. Esse tipo de liberdade é a liberdade individual. Mas, o que eu trago para vocês é o seguinte, eu não sou obrigado a me filiar ou a me manter filiado em um sindicato. No entanto, a questão da representatividade sindical é uma representatividade compulsória. Se eu trabalho numa metalúrgica, eu sou metalúrgico. Eu não posso me filiar ao sindicato dos bancários. Se eu trabalho no comércio, eu sou o trabalhador no comércio. Então, eu não tenho essa possibilidade de escolher qual é a minha representatividade. Se eu tenho, olha, interessante esse caso. Se eu tenho dois sindicatos brigando pelo mesmo grupo de trabalhadores, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a possibilidade de escolha dos trabalhadores pelo sindicato que está discutindo? Não. Eu tenho uma representatividade compulsória. Eu vou dar um exemplo disso. Então, eu tenho aqui os trabalhadores que desenvolvem a atividade num terminal que faz perfuração de poços de petróleo. Então, esses trabalhadores que perfuram os poços não são trabalhadores ligados à exploração do petróleo. Porque ele só faz a exploração. São trabalhadores ligados a trabalhadores na indústria pesada. De outro lado, eu tenho o sindicato com os trabalhadores em petróleo. Os dois estão brigando por essa representatividade. Quem decide isso é o juiz. E não os trabalhadores em uma eleição, qual sindicato eles vão se ligar. Por quê? A resposta, reafirmo. Porque a representatividade sindical, ela não é facultativa. Ela é compulsória. E vocês precisando identificar qual é a atividade, qual é o enquadramento sindical. Porque com a liberdade prevista aqui no caput do oitavo e no inciso um, desapareceu o quadro de atividades do Ministério do Trabalho. E agora eu posso criar novos sindicatos desde que não exista outro na mesma base territorial. E aqui, quando eu tenho essa ideia dos sindicatos brigando, dizendo não é esse, não é aquele, você para identificar qual é esse sindicato, você vai identificar através do objeto social da empresa. É através desse objeto social que você vai saber qual é o sindicato que pertence àquela categoria. E por isso, é com ele que você vai negociar e é para ele que você vai recolher as contribuições sindicais, tanto patronais quanto as contribuições sindicais dos trabalhadores. Então, eu tenho aqui a ideia da liberdade de filiação, mas não da liberdade de representação. Outra questão importante no que diz respeito à participação, à presença, essa ideia da importância dos sindicatos, é que a Constituição reconhece no inciso 6 o seguinte, a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Quando a Constituição faz isso, ela reconhece a importância do sindicato e isso gera o quê? Isso gera uma obrigatoriedade quanto à presença do sindicato nessas negociações coletivas. Outra novidade nesse sentido, se tem o quê? No inciso 7, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É uma forma também de ampliar a representação, porque como ele não está exercendo uma atividade, aí ele tem a possibilidade, reconhecida por lei, de se candidatar e também de votar durante as eleições. Então, nós encontramos o quê? Nós encontramos aqui no inciso 8 a ideia da proteção à prática antissindical. E como a ideia, como eu comentei com vocês, a liberdade sindical, ela é amparada por quê? Ela é amparada por medidas judiciais que impeçam a práticas antissindicais. Se você pensar, se o empregador, se eu tenho um sindicato de trabalhadores, a primeira ideia é o quê? Do empregador, é mandar o empregado embora. Por quê? Porque esse empregado vai criar um certo tumulto, uma certa perturbação. Então, o que ele está fazendo? A lei cria garantias de emprego para esse tipo de trabalhador. Então, são garantias contra a prática antissindical. Dentro dessa linha de práticas antissindicais, nós temos também outras que são proibidas. como, por exemplo, não poder admitir empregados filiados a sindicatos. É uma prática discriminatória. Isso é proibido. Ou, se você tem o quê? Você tem, se obriga o empregado a ser filiado a um determinado sindicato. Isso acontece mais no sistema de pluralidade sindical, porque nós só temos um sindicato. Então, quando a empresa obriga que ele seja filiado a um só sindicato, você tem que tipo de sindicato? Um sindicato que está observando os interesses da empresa. Então, também esse tipo de prática é proibida. Ou, depois que você entra na empresa, a empresa te obriga a se filiar a um determinado sindicato. Então, todas essas práticas antissindicais, elas são proibidas aqui no Brasil, para quê? Para garantia e para manutenção do desenvolvimento das atividades dos sindicatos como um sujeito livre. Livre com a possibilidade de representar efetivamente o trabalhador. Quando o sindicato está ligado aos interesses do empregador, tem até um apelido que no meio sindical, que se diz que é o sindicato pelego. Por quê? Porque ele está defendendo os interesses dos empregadores. E a título de curiosidade, o sindicato, esse termo pelego, vem de onde? Ele vem da ideia daquela multa que fica entre a cela e o cavalo. Por quê? Porque ele ameniza o conflito. Então, a ideia de sindicato não é criar um conflito, mas pelo menos é o quê? É representar os trabalhadores. Por isso que é legítima a ideia de um sindicato representante, livre, sem vínculos que estejam ligados ao empregador, ao Estado e que exijam atos do empregador para que ele possa efetivamente trazer melhoria nas condições de trabalho e nas condições sociais dessa categoria que ele representa efetivamente. Então, como falamos, eu fiz uma abordagem geral sobre a criação de sindicatos, fiz uma abordagem sobre o aspecto histórico. Quero que vocês frisem o nosso modelo, que é um modelo de unicidade sindical, é um modelo de representatividade compulsória, modelo de obrigatoriedade no pagamento das contribuições sindicais. Esses são os aspectos iniciais mais importantes para a continuidade da abordagem do tema. E aí eu perguntaria para vocês, vocês teriam alguma dúvida a respeito desse tema? Eu tenho uma dúvida, professora Dânia. Qual a diferença entre pluralidade, unicidade e unidade sindical? Então, muito interessante, porque eu falei com vocês sobre a pluralidade e a unicidade, não falei da unidade sindical. A pluralidade, como vocês viram, é a possibilidade da criação de sindicatos sem a intervenção do Estado, tendo inúmeros sindicatos livres para que representem os trabalhadores. A unicidade, eu estou obrigando a ver só um sindicato. E aqui, a unidade sindical, ela é um movimento espontâneo que surge num meio de pluralidade. Por quê? Quando se fala em pluralidade, o que acontece num sistema de pluralidade? Eu tenho inúmeros trabalhadores escolhendo o sindicato. Então, ele vai escolher o sindicato que ele quer se filiar. Quem ele vai escolher? O sindicato mais representativo, o sindicato mais forte. Então, à medida que todos caminham para o só sindicato, você acaba acontecendo a existência de um só sindicato para aquela categoria. Mas, foi o sistema de unicidade? Não. O sistema de unicidade veio pela imposição do Estado. Eu só tenho um sindicato pela escolha espontânea dos trabalhadores, que é o conceito de unidade sindical. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Professora Dânia, qual o número máximo de diretores que pode ter um sindicato? Com o advento da Constituição, o Estado não poderia, em princípio, intervir no número de dirigentes sindicais. Então, ele poderia, você pode criar um sindicato com o número que você deseja. Isso, em princípio, a CLT, ela traz no artigo 522, a determinação que eu posso ter, no máximo, 7 e, no mínimo, 3 dirigentes sindicais por sindicato. Com a Constituição de 88, foram criados inúmeros sindicatos e um número indeterminado. Se eu observar a Constituição, eu teria esse número indeterminado de dirigentes sindicais, porque o 522 seria uma intervenção estatal. Mais interessante, o TST, ele publicou uma súmula, a 369, dizendo, no inciso, salvo engano, 2, dizendo que o 522 foi recepcionado pela Constituição. Essa súmula, ela diz respeito à estabilidade do dirigente sindical. Eu entendo que ela não está sistematicamente contextualizado, o inciso 2, na súmula que trata sobre garantia de emprego e não formação de sindicatos. Mas o próprio TST, ele declarou que se mantém o número, com uma justificativa que talvez um número muito grande de dirigentes traria muita gente estável. Se a gente pensar, a OIT, ela traz a Convenção 148, que ela trata sobre a proibição da dispensa imotivada, onde a França é signatária, a Espanha é signatária, o Brasil não é signatário. Então, se eu tenho a OIT recomendando garantia de emprego contra a dispensa imotivada, eu não vejo abusividade na questão da estabilidade do dirigente sindical, se ele for efetivamente representar a categoria. Agora, se ele não representa a categoria, não é um problema de estabilidade, é um problema de representatividade. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, de acordo com o entendimento do TST, seriam estáveis apenas aqueles determinados pelo 522. Esses seriam estáveis. E eu teria liberdade de ter outros dirigentes para que pudessem também exercer sua atividade. E eu colocaria uma outra questão. Ele não tem estabilidade prevista na Constituição, mas se eu dispensá-lo por ato sindical, será uma dispensa discriminatória. e isso possibilitará a reintegração. Mais alguma dúvida? Não. Então, eu agradeço aqui a presença de todos. A gente tendo a ideia de um resumo da aula de hoje, nós concluímos o quê? Que o direito sindical é uma ramificação do direito do trabalho, tendo como centro de estudos os sindicatos como sujeitos de direitos e de obrigações, que a criação dos sindicatos passou por uma tomada de consciência dos trabalhadores, que veio através de marques, trazendo a consciência do ser coletivo. Aqui no Brasil, os sindicatos assumiram o modelo da unicidade sindical, representatividade por categoria e compulsoriedade quanto ao pagamento das contribuições. Então, terminamos a aula de hoje, essa é a nossa primeira aula. E aqui, vocês querendo acessar a nossa aula, vocês irão acessar no youtube.com.br E gostaria de convidá-los à nossa próxima aula, onde eu vou falar sobre os sindicatos, onde aí nós vamos entender a estrutura sindical. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho